Eu já empreitei tempo feio E tarde defendo o norte E já enrolei no rei O cruzeiro que dava forte Já me arrisquei por bem pouco Já desconfiei do bastante Não me atropelo nas pedras E nem galopo do dançante Sou deste jeito Fundo a morada moletina E o meu destino na vida Eleva o rio grande na goela Vou pra janela Por inga-xinas que passa Quem sabe por ser de sorte Me sobe um olhar de graça Quem sabe né parceiro A esperança é a última de nós Ando sempre canareando Acordando as madrugadas Não gosto de mato e morto Nem bebo banha gelada Não uso berro sem maca E nem vaca que não corte Sou cantador do meu pago Tô mostrado e tenho sorte Só deste jeito Sou deste jeito Com a morada moletina E o meu destino na vida Eleva o rio grande na goela Vou pra janela Por inga-xinas que passa Quem sabe por ser de sorte Me sobe um olhar de graça Não gosto de lenço curto Nem de pelego terrido Não se espeio em sobra-feia Nem reclamo do que faço Enrolada em China feia Não descansa no meu braço Sou deste jeito Com a morada moletina E o meu destino na vida Eleva o rio grande na goela Vou pra janela Por inga-xinas que passa Quem sabe por ser de sorte Me sobe um olhar de graça O Brasil vem pra cá Agora a maneira grossa, o Brasil E o meu destino na vida De certa forma, é só um olhar de graça Gravação original João Arxelir dos Santos Abre o peito Essa bandeira é um tirão E quem dá a fronteira O autor não se sabe Mas é de que meira Penta que a bandeira gosta Me afinchou no sol Penta que a bandeira é um tirão E não existe mais graça Aqui está a bandeira O banho do ganso Toma porvadeira Menina, dance comigo Que é do meu agrado A baleira Passar no jeitão Largador Capricha, tatá O João Fala, chefe Vamos aproveitar e mostrar a música Que vem no clipe daqui um pouquinho Vamos lá Vamos lá E aí